Por falar nisso, esse é um dos focos da operação da Polícia Rodoviária, que reforça a partir de hoje a fiscalização em rodovias paulistas. E entre muitos outros detalhes, vão ficar de olho também no consumo de álcool dos motoristas. É o início da Operação Natal. Melissa Alcântara está na rodovia Washington Luiz e ao vivo tem as informações pra gente. Tudo bem, Mel? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande. Um bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, o movimento parece que já aumentou por aqui, viu, Casa Grande? E a expectativa era essa mesmo, que a partir das 11h30, meio-dia, o fluxo de veículos já fosse aumentando nas rodovias paulistas. A expectativa é de que em todo o estado, cerca de 2 milhões e meio de carros, motos, caminhões, circulem pelas rodovias. Só aqui, na rodovia Washington Luiz, a concessionária tem uma estimativa de que 518 mil veículos passem pelo trecho que vai da cidade de São Carlos até aqui na nossa região, Mirassol. Em Arassatuba, na rodovia Marechal Rondon, a expectativa é de que 300 mil veículos circulem por aquela estrada. Já o sistema Castelo Raposo, mais de 800 mil veículos devem passar por lá. Com tanto movimento assim, a orientação e a recomendação é aquela de sempre, né, que o motorista tenha cuidado, redobre os cuidados, cheque aí a manutenção do seu veículo, óleo, óleo, água, pneu, se tá tudo direitinho, se não tem nenhum problema, pra que ele realmente faça uma viagem segura. Segura, dê uma olhadinha também com relação à documentação, tanto do motorista quanto do veículo, pra não ter nenhum transtorno. Outra dica, anotar o telefone da concessionária, da rodovia que ele vai passar, se tiver qualquer problema, são vários serviços oferecidos de graça, até a troca de pneu, não é? Que de repente assusta principalmente a mulherada, pra fazer realmente uma viagem tranquila, chegar ao destino tranquilamente. E lembrando que a fiscalização da polícia rodoviária já foi intensificada, então fica de olho nos limites de velocidade, observa a sinalização, pra voltar pra casa também, sem nenhum transtorno e sem nenhuma lembrança depois, chegar uma multa, algo indesejado, não é, Casa Grande? Exatamente isso, falou e disse, assina embaixo em tudo que você trouxe de informação, são detalhes aí importantes que muitas vezes a gente fala assim, ah, tá acostumado, pega estrada sempre e não fica atento, né? Mas essa, por exemplo, anotar o número da concessionária é fundamental, porque nem sempre você vai encontrar um telefone, por exemplo, daqueles da rodovia muito perto, né? Então você tendo o número ali, o 0800, você fica preparado pra qualquer surpresa. Melissa Alcântara, eu sei que tá de folga no plantão do Natal, assim como eu, vai descansar nos próximos dias? Vai fazer o quê, minha? Vai ficar na região ou vai viajar pra curtir com a família? O Natal já é regra, viu? Passa na minha casa, então a família que vai viajar, vai vir passar o Natal conosco e é sempre uma data muito esperada, não é, fica todo mundo juntinho, aquela troca de carinho é muito gostoso. Que legal, então aproveite, viu, Mel? Obrigado pela participação ao vivo com a gente aqui no nosso SBT Interior.